Oi, 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 pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E o vídeo de hoje é um vídeo muito especial, porque é o vídeo especial de 5 mil inscritos. Então, se você quer saber o que eu vou aprontar hoje, vem comigo! Então, gente, o vídeo de hoje é bem curtinho, na real, eu só queria passar aqui pra agradecer a vocês pelos 5 mil inscritos. E aproveitar que, assim, sempre que eu bato uma meta, se eu faço vídeo especial, tem que ter coisa gostosa. Então, hoje, a gente vai fazer um bolinho juntos. É isso, eu vou agradecer e mostrar como ficou o bolo. E é isso, é bem simples mesmo. Só uma forma de agradecimento pra vocês. Ontem, eu sei que não teve vídeo no canal, mas fica até o final do vídeo, que eu vou comentar sobre como vai funcionar o sorteio dos Lua Lovers desse mês. E também o sorteio que eu vou fazer comemorando lá no meu Instagram. Então, vão lá dar uma olhada daqui a pouco, né? Primeiro, gente, eu vou treinar desenhando num papel, mais ou menos, o que eu quero. E aí, depois eu volto aqui pra gente colocar o palito na massa. Literalmente. O bolinho, até que ele é grande, ó, do tamanho da minha mão. Ele até que é grandinho. E tá aqui o meu rascunho. Ai, vai ficar bonitinho, gente. Acabei editando o vídeo de uma maneira mais diferente, né? Porque eu atrapalhei muito eu mesma gravando, colocando o braço assim na frente. Mas tá aí, gente, eu fiz o bolinho com muita calma e paciência. Porque foi difícil, viu? Ralei. Mas eu queria fazer uma coisa especial e deu certo. Não ficou perfeito, mas ficou do jeitinho que eu queria. E é isso, eu queria agradecer, né? Pelos 5 mil inscritos. É uma meta muito significativa pra mim. Eu sei que pra alguns não vale muito, mas pra mim vale demais. Então, meu, muito obrigada a todos vocês. Então, gente, ó, ficou assim. Não pode falar mal, tá? Porque assim, né? A primeira vez que eu fiz isso. E sério, é absurdamente difícil de fazer. Mas tá aí, ó. Lua Lovers pra vocês, tá? 5K, obrigada. Então, por isso, galera. Fiz aí o bolo. Calma aí. Calma. Dá pra ver assim? Porque vai ser assim, né? Que o bolo... Não vou virar o bolo. Mas, ó. Muito obrigada pelos 5 mil inscritos. Sério, vocês... São tudo pra mim. Não tem nem como agradecer. Nunca que eu imaginaria que a gente já estaria aí batendo 5 mil. E, sério, muito obrigada a todo mundo que é inscrito aqui no canal. Sério, eu fico muito feliz com cada comentário de vocês. Eu sei que, às vezes, eu demoro um pouquinho em responder. Mas podem ficar tranquilos que uma hora eu respondo todo mundo. Mas é isso. Hoje, provavelmente, vai estar saindo o cronogramazinho que eu fiz, né? Da live de sorteio que vai rolar aqui no YouTube dos membros do Olovers. Inclusive, se torne um Olover que esse mês, até o final do mês, você vai concorrer a um mangá. E ainda essa semana, eu devo anunciar lá no meu Instagram o sorteio de mais dois mangás. Comemorando aí os 5 mil. Mas é isso, galera. Aqui eu deixo o meu muito obrigado. E é isso, né? Um aos 6k já. E é isso. Um beijo pra vocês. Muito, 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 muito obrigado.